Muito importante para simplificar a vida das empresas, para aumentar a segurança jurídica das empresas e também a transparência nos impostos. Essa reforma do PIS-COFINS tem uma capacidade de ajudar o crescimento, é particularmente importante para criar um ambiente positivo assim que a gente superar aqui a discussão do orçamento, que também é uma discussão importante, uma discussão que a gente sabe que é difícil, porque, lógico que, toda vez que você tem uma desaceleração econômica, há um sacrifício de todo mundo, há um esforço, mas, enfim, é uma discussão muito importante para a gente dar uma. E a CPMF, ministro? O senhor trouxe os projetos? Não, os projetos vão ser enviados, evidentemente, pelo governo, pelo Palácio, devidamente, para a Câmara, ou, se forem MPs, segundo a distribuição adequada, mas isso deve ser feito oportunamente, eu acho que ainda hoje. A PEC também vem hoje, ministro? A PEC da CPMF? Vai ser uma decisão do governo, aqui, como eu falei, é uma visita informal para discutir a Agenda Brasil, como a gente já vem discutindo há alguns meses. A CPMF vem hoje, ministro? Essa é uma decisão do governo, o Palácio, que deve encaminhar, não adianta eu me pronunciar sobre isso. A CPMF é uma decisão do governo, o Palácio, que deve encaminhar, não adianta eu me pronunciar sobre isso.